A cor rosa no mês de outubro predomina. O movimento foi criado há 27 anos para estimular a população no controle e prevenção do câncer de mama. Cerca de 58 mil casos de câncer de mama foram diagnosticados no ano passado em mulheres brasileiras, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. E a campanha de conscientização do outubro rosa realmente funciona. De acordo com dados da Secretaria de Saúde do município, a procura pelo exame no mês de outubro aumenta em mais de 50%. O município oferece tanto o serviço de rastreio de mamografia, o exame clínico das mamas, como também a mamografia, o ultrassom de mama para essas mulheres. Então a gente trabalha em cima do outubro rosa dessa forma, com campanhas, com intensificação, com palestra, com treinamento para os profissionais e diversas outras atividades. O município de Guanambi atende mulheres da cidade e de outros municípios da região. O Ministério da Saúde recomenda que o exame seja feito em mulheres dos 50 a 69 anos de idade. O encaminhamento para o exame é feito pela Secretaria de Saúde do município. As mulheres procuram unidade de saúde na faixa etária, as mulheres para rastreio é de 50 a 69 anos de idade. Só que tem mulheres que às vezes tem algum nódulo, tem algum fator de risco, algumas alterações. Essas alterações também são avaliadas pela equipe, os profissionais de saúde, e elas são encaminhadas para fazer a mamografia. É feita uma solicitação, pedido, esse pedido é autorizado pela central e a gente encaminha, tanto para o hospital regional, quanto para algumas clínicas particulares que tem o convênio com o município. O exame é feito neste aparelho, o mamógrafo. A mama é posicionada aqui e esse buque de compressão, ele vai comprimir a mama, uma velocidade que vale mais ou menos a 13 quilos de força, né? O que seria o adequado indicado pela vigilância, né? Para a mamografia ideal. Rani foi diagnosticada com câncer de mama muito nova, com apenas 27 anos. Descobriu a doença por meio do exame de toque. Através do toque em casa mesmo, eu percebi o nódulo. E aí quando eu detectei, eu já procurei para fazer o ultrassom. Aí no ultrassom detectou que eu tinha realmente esse nódulo e aí o médico pediu urgência para fazer a punção. E aí através da punção, detectou que era câncer mesmo. Rani faz tratamento há um ano. Passou por uma mastectomia cirúrgica para retirada do nódulo em um dos seios. E conta que receber o diagnóstico não foi fácil. Ah, foi horrível. O chão caiu. Abriu o chão. Porque na época eu estava sonhando, no caso, tinha parado meu anticoncepcional para me engravidar. E aí dois a três meses depois eu descobri que eu estava com câncer. Então eu já logo falei com o médico, ele tomou as devidas providências antes de começar a iniciar o tratamento. Mas foi horrível. A sensação não é boa não. Mas graças a Deus eu tive muita força. Primeiramente de Deus e segundo a minha família, meu esposo, meus pais, meus colegas de trabalho. Todo mundo assim deu uma força, sabe, enorme. Que é o principal. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a idade ideal para a realização do exame é a partir dos 40 anos. Mulheres mais jovens devem estar atentas às outras formas de prevenção. O autoexame das mamas, ele pode ser feito por todas as mulheres, independente da faixa etária. Então após o período menstrual, ela eleva um braço e ela começa a fazer o exame de toque nas mamas, sempre em sentido horário ou anti-horário. Mas sempre em movimentos circulares, porque assim a gente tem certeza de que toda a mama foi examinada. Rani continua sendo acompanhada por médicos. Não vê a hora de finalmente o tão sonhado dia chegar. Olha, meu sonho é ter um filho. Ter um filho. É, que lindo.